A campanha de 2017, através da Fox, ela tem a tua voz, não tem nenhuma dúvida, vários jogos. Muitos. Eu acho que depois a gente até pode falar, porque assim, a final foi narrada pelo Vilani. Foi. Né? Isso. E eu até vi um corte, eu não me lembro qual é o lugar, até que tu fala em respeito de dia e depois a gente vai falar também. Mas eu acho que a campanha em si, ela acaba tendo uma trilha sonora. Assim, uma vez que eu recebi o Galvão, eu falei assim, pô Galvão, do caralho, velho. Mas assim, é arrepiante estar contigo, porque tu é a trilha sonora da minha infância, pô, os grandes momentos. Sim. O Tetra, o Senna, né? Tipo assim, é uma trilha sonora, é a voz. Então, tipo assim, quando a gente... Apropriado o termo, trilha sonora. É uma trilha sonora, né? É isso. Então assim, quando a gente lembra da campanha do Grêmio, nós gremistas, eu como um gremista assim, que consumir bastante e tal, a gente lembra da tua marca, a gente lembra da tua voz, etc. Mas assim, antes disso, tem uma trajetória até chegar neste momento super bonito e posterior tudo que aconteceu na tua carreira. Eu comecei a falar lá da TV Com e eu me lembro que tu já narrava na TV Com com um certo destaque, principalmente por esse bordão que é maravilhoso. Eu quero começar com isso. Como é que se cria um bordão? Como é que se criou o bordão? Como é que nasceu o... É Redux! Olha, Duda, bordões, eles são adaptados às vezes. Criar bordão é difícil, porque quase tudo já foi criado. Tudo já foi criado. A gente pode adaptar, reinventar, refazer, recolocar em outro contexto. Os bordões são complexos de você elaborar, porque há bordões que você entende que são bacanas e o público não acha legal, né? O público não entende, não compreende, não coloca no contexto. E outros que você entende que não sejam tão legais, o público começa a pedir, pô, usa mais tal coisa e não sei o que que tem. Então, é muito complexo. O bordão é rede? Na verdade, eu já ouvi ele em outro momento no rádio na infância. Não me recordo de quem, especificamente. É excelente, Marco. Isso. É excelente. Ele já existia no rádio. Eu costumava ouvir, eu te falei isso aqui antes, eu costumava ouvir rádio desde pequenininho. O meu pai, ele tinha radinhos velhinhos, dois radinhos velhíssimos lá que tinham ondas médias e curtas, pegavam rádios do Brasil inteiro, especialmente à noite. Então, eu ouvia futebol à noite lá com 5, 6 anos de idade. Eu colocava o radinho lá, o meu pai colocava um, eu pegava outro e a gente ficava circulando pelo Brasil, ouvindo especificamente futebol. Ondas médias, ondas curtas, pega o rio, pega o rio. Isso aí é antigo, nem tem mais, não tem nem AM mais. Não tem mais nada disso. Então, aqui o tiozinho está falando coisas que a galera tem que pesquisar no Google depois. Dá um Google, procura isso aí. Então, eram radinhos que o meu pai tinha de estimação, de longa data, ele guardava. Velhinhos, inclusive ele não deixava mexer muito. Ele sintonizava para mim lá, pega isso aí, moleque, não mexe, fica ouvindo. E eu gostava de ouvir rádios do Brasil inteiro. Então, eu fui um cara que crescia ouvindo comunicadores do Brasilzão, não só do Rio Grande do Sul, como gaúcho que sou. Claro que eu admirei muitos narradores e comentaristas, comunicadores gaúchos ao longo da minha trajetória. Mas eu era um cara que tinha essa faceta voltada para o rádio como um todo. Então, o bordão é rede. Eu lembro de ter ouvido esse bordão no rádio, moleque, isso ficou guardado em mim. Mas olha como é bom. Se tu lembra, moleque, eu escuto com 50 anos, olha o que é de forte esse bordão. Lamento não conseguir recordar de quem era, porque eu era muito novinho. Mas eu guardei aquilo e ficou. Eu acho que outros narradores usaram em outros momentos também, mas em televisão eu fui o cara que colocou isso. O que aconteceu para eu usar o bordão? Eu trabalhava com o Gustavo Manhago, que hoje é um tremendo narrador. Eu sou fã do Gustavo, um tremendo cara também. O Gustavo já narrava na TV e eu passei a narrar. Então, havia momentos em que as pessoas começavam a achar que eu era o Gustavo, o Gustavo era eu, pelo tom de voz parecido na narração. E eu falei, poxa, mas eu quero, eu estou querendo me destacar como narrador de televisão, eu preciso colocar uma marca diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para me destacar e as pessoas não me confundirem. Não é problema com o Gustavo, é problema comigo. Eu quero me sobressair. Exato, cada um, cada um. E aí, poxa, eu tenho que colocar um bordão, mas eu não sou muito disso, eu sou um cara mais quadrado, não sei o que tem, eu tenho um jeito mais tradicional de fazer. Naquele momento eu pensava dessa forma. Eu não era quadrado e nem tinha um jeito tradicional, mas me via dessa forma. Essa carne está bonita, hein? Eu já estou aqui lambendo os beijos, hein? Não, tu vai ver. As piedras, grande abraço, pessoal da PMI, importadores, porque é uma delícia. Interrompendo o assunto, eu quero falar da carne, porque o pessoal veio para mim, pô, vai lá no Duda, fala para ele não dar carne crua, que não sei o que que tem, gerou uma corneta aí, hein? Que história. Eu estou acostumado, Marco, é impressionante. Isso é uma lenda urbana, me fala. É uma lenda urbana que fala que eu só sei fazer carne muito mal passada. Mas eu gosto de carne do mal passada. Então tá, como bom gaúcho, nós vamos começar aí. Fica tranquilo. Boa, boa. Voltando ao bordão. Então, Ed, eu passei a fazer uns testes. Vou colocar um bordão aí nessa parada e aí vai ficar diferente. Vai ter uma marca registrada relacionada ao meu nome. Perfeito. Pensei dessa forma. Eu sou um cara que pensa um pouquinho no marketing. Não executo às vezes, mas pensa no marketing da coisa. Mas tem que pensar, Marco. Tem que pensar. Ele tem que acontecer. Tem que acontecer. O que aconteceu? Eu passei a testar. Coloquei tá na rede. Às vezes eu não gritava gol. Eu só falava tá na rede. E estendi aquilo. Achei que não ficou legal. Ninguém reclamou. Já narrava lá para o Grupo Globo também. Sport TV, Premiere. E aí, testei durante um ano mais ou menos. Até encontrar assim mais. E se eu falar só é rede? Aí voltou aquela memória afetiva da infância. E me trouxe o é rede de novo. Não, eu vou usar é rede. E depois vou gritar gol. Passei a fazer. E aí era divertido. Porque pegou rápido. Eu ia para os jogos do interiorzão lá pelo Premiere. Fazer lá a transmissão do Pay Per View do Campeonato Gaúcho. Jogos do Inter e do Grêmio. Do Grêmio e do Inter. E do Juventude também. E chegava no estágio do interior. Passava lá. No interior é diferente. Tipo nos plátanos em Santa Cruz ali. Passa por dentro das pessoas. Ah, sim. E passa pelo menos os jogadores estão no profissiário também, né? Aí eu passava os jogadores. E dizia, é rede, é rede. Pô, vai gritar o meu gol hoje. E não sei o que é que tem. E eu, pô... Aí tu... Aí eu, pô... Então o negócio pegou. Acertei. É aí. Então parou de experimentar. Vai ser isso mesmo. E passou a fazer. Era divertido, né? Os caras iam dar entrevista ao jogador. Pô, pete o gol aí para mim que eu quero ouvir o é rede do meu gol depois do jogo. Era muito divertido isso. Eu não sou um cara muito afeito a bordões como um todo. Muitos bordões. Eu acho que o narrador é marcante por algumas frases de efeito, sim. E às vezes elas não vêm como bordões. Elas vêm no calor da coisa. Mas algo já aconteceu contigo que tu falou no improviso e se tornou uma marca? Ou tu seguiu usando? O é rede não foi no improviso. Foi pensado. Não. Algumas coisas, sim. Por exemplo, quando bate na trave, em vez de gritar que é trave, bateu na trave ou alguma coisa assim, eu passei a fazer uma derivação do é rede. É trave. Achei que era esquisito no primeiro momento, mas eu usei em redes sociais. Pô, fica legal. Porque é rede quando é gol. É trave quando bateu na trave. É simplesinho e eficiente. Então eu passei a usar. Isso aí vem no improviso um dia. Passei a usar. Não é uma coisa assim muito marcante, mas... Mas não dá para vibrar, né? Porque a gente quer ver gol. Agora tu é trave. Não, não. Não, não. É trave. É meio decepcionado. É, exatamente. É decepcionado com a coisa. É trave. Poxa vida. O outro é falhou miseravelmente quando o cara perde um gol ou alguma coisa. Isso também saiu de improviso um dia e aí gerou, inclusive lá veio um monte de mensagem, DM e tudo. Pô, isso é muito legal. Eu morri de rir quando você falou isso. Eu fiquei pensando. Eu sou um cara que pensa no lado humano. Eu penso no jogador. Eu não gosto muito de malhar jogador. Sim. Pô, o cara errou. Como é que perde um gol desse e tudo mais? Mas eu não gosto de fazer isso. Por mais que entenda que o público queira que você exalte esse tipo de coisa. O público quer. O público quer que crucifixe o cara. É ver o círculo que pega fogo. Quer ver o tempo todo. Mas eu não gosto porque eu tenho um lado humano muito forte. Eu compreendo o lado do jogo. É um ser humano. É um cara executante. Não quer errar. O cara está fazendo o trabalho dele. E ele não quer errar. Ele errou por uma contingência no jogo. Uma situação ali específica. Mas são algumas coisas assim. Aí intercalei períodos trabalhando no rádio com outros empregos para ganhar a vida. Até que de uma certa vez o negócio foi para o rádio sem volta. E aí foi o ganha-pão. Ganha-pão no rádio. Depois foi televisão. E vamos embora. Mas a narração esportiva nasce em qual momento para ti? Porque tu é um cara que ficou conhecido muito pela narração esportiva. Em nenhum momento foi nem noticioso, nem teatro. Zero. A narração esportiva veio também já moleque. Eu fiz narração esportiva no rádio futebol amador. Moleque ainda. Mas onde é que eu despertei para a narração? Primeira vez que eu fui no estádio de futebol, ficou bonito isso aí. O pessoal corneta, corneta. A carne do homem aqui tem um aspecto bonito. Ao vivo e em cores. Então, muita calma nessas cornetas aí. Marco, eu quero que tu fale para a tua audiência aí. Quando alguém te perguntar, tu já sabe o que responder, né? Ah, sim, claro. A carne do Duda é espetacular. Calma, vou provar primeiro. Ah, bom. Achei que tu já ia ter comprado a minha ideia. Não, não, não. Então vamos fazer isso agora. O homem é convincente, tá? O homem é convincente. Tá bom esse ponto? Tá excelente esse ponto. Pegou aí? Pegou aí? Eu quero dizer que é crua, não é nada. Vamos criar um bordão, então. Tá crua! Não, tá boa! Ah, agora sim! É boa! É boa! Olha, o homem tá bem, tá afiado. E aí, Marco? Seguimos na questão. Como é que despertou o interesse em narrar? Eu demorei pra ir em estádio de futebol por mais que quisesse, tá? Era meio complicado na época, a grana era curta, meu pai tinha que ver o orçamento. Até pra isso, tinha que ver o orçamento. Porra! Eu sou o mais velho de seis filhos, né? Ah, não, mas daí eu... O orçamento é... Ah, não, daí eu mudo. É, como diria o professor Raimundo, desse tamanho. Aí fica mais difícil, né? Mais difícil. Então eu fui pela primeira... Primeira vez no estádio foi... Quantos anos eu tinha? Onze anos. Onze anos. Onze anos. Aí fui com o meu pai, tá? Ele se programou pra me levar. As pessoas sabem o time que tu torce, não? Não. E tu não quer que ninguém saiba? Eu prefiro, assim, até determinado ponto. Eu não costumo falar a respeito disso, acho que é irrelevante. Eu acho que as pessoas que me conhecem sabem. E fica por isso mesmo. Mas o fato é que eu fui pela primeira vez, mesmo meu pai sendo colorado, no Olímpico. Assisti a um jogo de futebol. Opa! É. Meu pai era colorado e me levou no Olímpico, porque era um jogo do Grêmio com o Flamengo. E eu gostava muito do Zico. Ah, normal. Todo que passa por aqui fala a mesma coisa. Impressionante a qualidade. Então, é chegado o momento, intervalo no papo, chegar do momento solene de provar a carne do Duda. Por favor. O Malas Piedras, bifeante, carne uruguaia. Qual é o veredito? É excelente! Pô, tá aí. Uma salva de palmas. Pode botar aí, Maite. Isso aqui é um... Isso aqui é outro nível. É outro nível. Isso aqui é o patamar mais elevado da carne internacional. Estamos bem. Estamos bem. Obrigado, Marco. Fomos lá assistir ao jogo. Poxa, pra mim foi um acontecimento épico. Como essa carne do Duda aqui agora. Isso aqui é o Zico das caras. Pelo amor de Deus. Vou ver o Zico. Eu vou sentir aquela atmosfera. Tudo aquilo que eu acompanhava desde pequenininho no rádio, né? Pra ver como é que funciona exatamente lá dentro. Aquela... Ver, né? Ver. Tudo que tu passou a ouvir na infância, tu ia ver. Exatamente. 11 anos. Cheguei no estádio. Toda aquela expectativa. Busão. Vai pro estádio e tudo mais. Chegamos cedo. É, o jogo era um domingo, quarta-tarde. Era calor e tudo mais. Era um jogo de brasileiro entre Grêmio e Flamengo. Flamengo de Zico e tudo mais. E eu, opa, é hoje, né? É hoje. Pô, jogão e tudo mais. Fui pro estádio, tá? Chegamos cedo. Então, tinha pouco público chegando naquele momento que entramos. Aí, pô, vi aquela grama verdinha no sol, batendo na grama. Aquela grama, assim, parecia fosforescente de verde, espetacular. Arquibancada eu achei grande demais. Eu achava que, olhando de fora, achei que era grande o negócio. Entrei e achei que era maior ainda. Fiquei tomado, assim, de espanto por aquilo. Aí, o que aconteceu? Foi enchendo de gente, aquele burburinho do estádio e tudo mais. Começa o jogo. Eu, não, para. Tá legal isso aqui, tá bacana, tá bonito, mas... Tá faltando alguma coisa. O que que tá faltando aqui? Não é a mesma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Era alguém no teu ouvido narrando. Não tinha narração, não tinha o rádio. Nós não levamos rádio. Meu pai lá, olhando o jogo atentamente, eu olhava para ele, olhava para as pessoas. Não tinha, não tinha. Ficou diferente para mim. Ficou muito diferente. Eu, poxa, mas olha a diferença que faz na minha vida. Pensei comigo mesmo depois. Ouvir enquanto estou vendo. Se eu estivesse ouvindo, seria melhor. O rádio é a tal da trilha sonora que a gente falou antes. A trilha sonora. Ela te conta algo e ela te dá uma memória afetiva. Muito. O que aconteceu contigo aí, que a gente falou de 2017, que as pessoas têm contigo, os gremistas principalmente, de tu ter a voz. Então, para ti era isso. Tu olhou, caramba, velho. Tá faltando algo. Tá faltando aquela voz no meu ouvido. Aí eu comecei a dar uma importância maior, muito maior ainda, gigantesca para a narração e para os comentários no rádio. E eu pensei comigo assim, poxa, eu quero fazer isso. Isso é importante para as pessoas. Isso é legal. Isso abrilhanta aquilo ali. Transforma aquilo realmente num espetáculo. E comecei a imaginar dessa forma, foi onde despertou a questão da narração. Então, eu fui para o rádio sempre pensando em fazer a narração. Perfeito. Eu queria fazer aquilo. Tanto é que quando me perguntam, qual foi o jogo mais importante que você narrou? Qual foi o jogo mais importante que tu narrou? O primeiro no rádio, um jogo de futebol amador, lá nos confins da Grota, onde eu fiz numa rádio comunitária, a primeira transmissão na Rio, o jogo inteiro, futebol amador. Foi o jogo mais importante. Por que foi o mais importante? Porque era um sonho meu poder fazer isso e me foi oportunizado. Então, qualquer outro jogo, Copa do Mundo, Libertadores, finais, tanta coisa legal que eu já fiz, fica um pouco abaixo disso, porque a importância que teve na minha vida, um cara... A primeira vez, né? É, vem de origem simples, humilde, que batalhou bastante para poder fazer os sonhos transformar em realidade. Então, a primeira vez é a mais importante. Não tem como não ser. Então, me remete a muitas questões pessoais de pai, de mãe, de irmãos e de batalhas vencidas para chegar a um patamar. Então, aquele é o jogo mais importante. Então, eu não vou conseguir nem lembrar quais eram os times, mas eu lembro das circunstâncias, do jeito, do momento. Era um tempo em que a gente levava equipamento, tinha linha telefônica para conectar o equipamento. É o marco é meio veterano, hein, gente? Tempo da CRT, pedi a linha na CRT. TX e RX, transmissão. Eu peguei, Silvio, na gaúcha o final disso aí. Peguei o final disso aí. Pois é. É um negócio que, moleque, hoje... Não tenta nem explicar. Não tenta explicar que ninguém vai entender o que é isso. Então, é antigo, né? Então, foi ali que despertou para mim as questões... A narração esportiva. É, as questões relacionadas a isso. A narração esportiva é que é. É isso que eu quero fazer, é isso que vai me conectar com as pessoas e é o tipo de comunicação que eu quero fazer. E trilhei meu caminho. Algumas batalhas, porque não foi fácil também chegar. Antigamente, não é como hoje. Mudou. Hoje, o moleque, ele abre um canal no YouTube, testa ali durante um ano ali fazendo narração de jogos da Champions, de videogame e tudo mais. Daqui a pouco, ele está narrando. Não, pode ser que alguém te veja, né? Acontece muito. Isso, bastante. E alguém te busca. Tem acontecido, inclusive. É difícil, tipo, nas antigas, alguém te achar, vamos dizer assim. E era um processo complicado, porque haviam os narradores estabelecidos na rádio, em que o cara almejava trabalhar. Tu começa em qual, assim? A primeira grande rádio? A primeira... Não teve primeira grande rádio. Eu comecei em rádios pequenas. E aí, a primeira rádio que me deu a oportunidade de fazer uma coisa legal foi a rádio da LBV. A rádio da LBV, Legião da Boa Vontade, é que me deu a oportunidade. Eu nunca passei por rádio grande. Eu sempre fiquei em rádios médias pequenas. Mas daí tu vai ao Grupo LBS? Não, depois. Eu fui para a rádio, fui para o interior do Paraná, para a rádio do interior do Paraná, interior de São Paulo. Eu voltei para a rádio do interior do Rio Grande do Sul. Um grupo bacana, que é o Grupo Independente de Lajado. Eu trabalhei lá também. Então, sempre rádios pequenas. Depois fiz um projeto em Porto Alegre, com a antiga rádio Metropolitana FM. Tocava pagode, samba. Claro, a metrô, pô. A metrô. Então, a metrô teve um processo. A gente ficou com um ano e pouco lá na metrô. Tu era da metrô. Nós fizemos o trabalho de futebol na metrô. Gente, cara, que eu amava o pagode da metrô. Eu só ouvia metrô. Pois é. Depois passou a ser a Eldorado, a concorrente, e a metrô acabou, e aí veio a Eldorado. É, porque o Tartarote, o dono lá, acabou vendendo as duas rádios. A metrô e a Liberdade. A Liberdade tocava só música nativa e a metrô, pagode, samba e tudo mais. Exatamente. Como eu sou pagodeiro, eu amava a metrô. Nós fizemos um projeto na metrô, onde a gente ficou com futebol lá. E olha, criou um probleminha lá, inclusive, para Gaúcha. Mesmo com todo o problema que a gente tinha de conexão com o mercado publicitário, a gente começou a ter audiência na época. Eu imagino. Porque, cara, a rádio era boa, velho. A rádio era boa. A rádio era boa e tinha audiência. Tinha um público através do pagode. E o pagode de futebol se conversa, né, cara? Então, porra, juntava o último ao agradável. Quando tu vê, tu tava enchendo o saco das grandes. E é curioso isso, porque eu nunca fui um cara muito ligado. Eu gosto da MPB, tá? Eu gosto do samba raiz, mas o pagode em si nunca foi a minha praia. Eu sou um cara muito mais do rock. Sim. Então, era estranho trabalhar na metrô num primeiro momento. Veja como o profissional se adapta e fala a língua. Quando ele é do ramo, ele acaba falando a língua, mesmo estando num ambiente mais confortável. O cara vai se virando ali. Vai. O cara vai se virando. Então, a gente fez um projeto lá. Então, não teve rádio grande. Eu fui para o Grupo RBS logo depois do projeto da metrô. E aí, no Grupo RBS... Mas eu não fui para narrar. Grupo RBS é o seguinte. Eu almejava me aproximar do Grupo RBS. Mas eu sempre fui um cara que teve dificuldade de conexão, assim, de relacionamento. Com pessoas. É, questões pessoais e questões ali próprias minhas. Não que eu não quisesse. É dificuldade mesmo, né? Talvez aquela questão da timidez da infância e outras questões ali que depois eu fui procurar trabalhar com terapia e tudo mais. Por mais que quisesse estar próximo das pessoas, eu não conseguia manter uma rede de conexões, de relacionamento que me possibilitassem buscar lá condições profissionais melhores. Então, era tudo no puro talento da raça. Ou o cara me via sendo bom e me convidava, ou então eu não faria um meio de campo com esses caras para buscar esse espaço. Entendi. Embora entenda que isso seja muito necessário. O que acontece? A RBS, a RBS TV, abriu uma vaga para a locução comercial. Tá. O cara fazer locução comercial e chamadas. Será que era no lugar do do R ou eu estou viajando? Não, o do R fazia isso. O do R já tinha saída, eu acho. O do R, para quem não sabe, pessoal, é o locutor do Garota Verão. Do Garota Verão. Eu acho que é a voz mais, assim, que tem para identificar ele, né? Um tremendo locutor, né? Um vozeirão, Sérgio do R. O do R fez essa... Na passarela, a candidata número 27, representando o Duda Garbi. É isso aí. É isso aí. É, o Marco faz bem melhor. Eu fiz o Garota Verão. Eu fiz o Duda R tinha saído, ele brigou lá com a galera. É, eu peguei ele na Band, sabia? Ele foi meu colega na Band. Tremendo profissional. Além da voz, não é só a voz, ele é um tremendo comunicador. Ele é um tremendo comunicador. O que acontece? A RBS tinha uma vaga para a locução comercial. Eu pensei comigo mesmo, com os meus botões. Bem, eu estando dentro da RBS TV, talvez eu fique mais próximo dos caras que possam me possibilitar narrar em alguma rádio da RBS, por exemplo. O pensamento correto. Pensei isso? Então, eu vou tentar por esse caminho. Eu vou me candidatar a essa vaga, embora nunca tenha feito na vida locução comercial e nem chamadas. Mas a gente se adapta. Eu vou lá me candidatar. E aí foi feito um processo seletivo. Para minha surpresa, eu fui escolhido. Mas é que a tua voz é muito boa, né, cara? E tu tem o talento, tu sabe fazer, tem o tempo. É o que eu digo para todo mundo. Não adianta ter voz boa e não ter conteúdo. E o contrário também não. Então, tu tem o conteúdo e tu tem a boa voz. Porque a voz ajuda bastante. Ajuda. Não é primordial. Não é. Antigamente era. Tinha que ter boa voz. Mas ela vai abrir portas. Abria portas. Abria muito. Abria bastante. Com o tempo mudou a comunicação. Eles querem uma comunicação mais humana. Aliás, isso é um problema que eu tenho comigo mesmo. Eu gravo negócio para o Instagram. Às vezes eu acho assim, poxa, mas será que eu estou sendo muito personagem? Porque a minha voz é assim o tempo todo. A forma de falar. Claro, mas imagina, o Marco vai no supermercado. Mas é assim. Ele pede um presunto dessa forma. Ele vai pedir como? E aí a pessoa que está me atendendo fala. Você é locutor de onde? A pessoa sempre pergunta. Todo tempo. O tempo inteiro. É essa geração da TNT ali. O André Renning. Acho que é Igor Jorge o nome dele. Jorge Igor. Jorge Igor. O próprio Luizinho hoje está na Casé e passou por lá. Tem... Agora está me fugindo o nome de outro. Tem uma galera. Tem uma galera. Mas em mim, essa escola que os caras chamam de que é uma escola que parece que os caras estão gritando. Mas eu não acho. É um estilo. É um estilo. Aliás, eu gosto muito de ver o André Renning. Eu acho ele muito bom. Enfim, eu acho que esses caras trouxeram um estilo novo. Porque não adianta. O cara que mais era, assim, referência era o Galvão. Sempre foi. Pode ser que agora, nos próximos anos, não seja mais o Galvão por ele ter praticamente largado as narrações. Ao menos na Globo ele já não narra mais. O Galvão foi o grande personagem dos narradores brasileiros. Foi construído um grande personagem em cima dele. Ele contribuiu para isso. A Globo também. Ela fomentou bastante isso. E a gente coloca também o talento e a capacidade dele. Não é só o personagem. Aí quando eu falo isso, parece que é só um personagem. Não, nada disso. É um monstro. O que eu quero dizer é que houve uma construção ali. Ele foi favorecido por esse aspecto. Não vai haver mais caras como o Galvão. Não vai ter esse nível de exposição. Não vai. Não vai pela descentralização. Isso, diluiu muito. É, exatamente. Diluiu muito. Antes, concentrava em um nome, dois, três. E aí você ficava com esses personagens gravados na memória e na retina. Isso mudou. Diluiu demais. Então, eu acho que esses caras, o estilo da galera que você citou, na verdade, não foi um estilo que revolucionou. É um estilo que vem do rádio. Eles estão replicando na televisão um estilo radiofônico. Simples assim. Como se faz isso? Fazendo como faz no rádio. Acelerando o processo, aumentando o tom, gerando uma conexão através de descrição maior. Conseguiria exemplificar para mim uma narração de rádio, uma narração de TV? De um lance... Lá vem o Duda. O Marco pede para a esquerda. O Duda evolui. São três em cima dele. O Duda consegue dominar bem. O Marco pediu. O Duda olhou. Lá vai o passe. Marco recebeu sozinho. Duda está pedindo a devolução na área. Lá vai o Marco para o Duda. Duda sozinho na cara do gol para fazer o gol. É a rede! O Duda Garbi! 25 minutos do primeiro tempo. O Duda apareceu sozinho na tabela com o Marco. E de forma sensacional colocou a rede. Abrindo o marcador 1x0. Beleza. Televisão. Como é bom ver isso aqui, tia? Lá vai o Duda. O Duda para o Marco. Ele domina com a perna direita em cima de três marcadores. E tenta passar para o campo de ataque. Muita gente marcando. O Duda conseguiu aparecer sozinho na cara do gol. Lá vai o Duda. O goleiro saiu desesperado. É que eu digo... O Duda Garbi! Foda pra caralho, meu. É uma coisa mais radiofônica. É assim. Exemplificando. Então, o segundo modelo é mais radiofônico. Pode aplicar para a televisão? Pode. Mas é muito mais radiofônico. O que que fazem esses garotos geniais, excelentes, inclusive narradores? Replicam o modelo radiofônico. Eu, com o tempo, eu fazia o modelo radiofônico no começo da televisão. Com o tempo, eu comecei a entender que o meu timbre de voz, a forma como eu gostaria de fazer, a forma como eu gostaria de trazer o telespectador para junto de mim, para participar daquilo comigo, seria um pouco mais comedido em alguns momentos elevar o tom. É isso que eu ia dizer. A TV parece que, como a imagem está aparecendo, a gente parte do princípio, cara, que eu estou vendo o que está acontecendo. Isso. Então, eu não preciso também te contar tudo. Mas tem outro elemento que a gente tem que contabilizar no mundo de hoje. Hoje, o cara está vendo a TV e mexendo no celular. Então, tu tem que meio que chamar o cara para largar o celular. Eventualmente, sim. Olha, a bola vai chegar! Olha lá, tem perigo do lance! E aí, levanta o tom, o cara já... Opa, o que está acontecendo aqui? Ah, entendi. Entendi. Então, eu acho que é um elemento para ser levado em consideração. Sim, tem que levar em consideração. Então, eu mesmo me dou conta disso às vezes. E aí, porque... Não, perfeita! O comunicador, o narrador... O narrador é complexo para o narrador. Porque narrar um jogo, o que está acontecendo num jogo, não é difícil. Qualquer cara que entenda um pouco de futebol e que se comunique relativamente bem, consegue fazer. Mas o narrador, em televisão especialmente, ele não é apenas narrador. Enquanto isso, a gente vai comendo essa carne aqui. O que acontece com a questão do narrador? O narrador, ele não pode se restringir só à questão de narrar. Se for assim, ele é uma questão muito simplória. Ele vai ser mais do mesmo. Vai ser monótono. O narrador é um âncora. Ele conduz a transmissão. Ele coloca elementos. Ele coloca molho. Ele desperta para alguns elementos que passam, às vezes, batidos no olhar comum. Porque, invariavelmente, hoje o narrador tem a mesma visão do telespectador. Porque ele está narrando... O tubo, né? Do tubo. O tubo que é do estúdio. A mesma coisa. Então, como é que eu vou diferenciar? Perfeito. Eu vou colocar elementos. Eu não vou ficar descrevendo o que o cara está fazendo. Eu vou colocar ali, claro, um elemento de condução de transmissão. Eu posso atentar... A bola está aqui, numa posição X. Eu posso atentar para o que está acontecendo na posição Y, fora da bola. Olha, se passar lá no Joãozinho, o Joãozinho está sozinho. Ele vai fazer o gol. Porque o telespectador também costuma seguir a bola. Tá. O narrador que segue só a bola, ele fica restrito à visão do telespectador. Tá. E restringe o grau de atuação. Ele é um condutor. Ele tem que saber colocar molho, algumas informações pertinentes. Envolver o cara. Chamar atenção. E vender bem o jogo. Vender o jogo não é só narrar o jogo. É chamar atenção para que aquilo representa e chamar para dentro da transmissão o telespectador. Envolvê-lo. Gerar conexão com o cara. Se não, o cara não vai. Ele vai ficar no celular e de vez em quando ele vai olhar lá. Sai um gol, ele vai ver. Então, no mundo de hoje, é a atenção que você divide com outras coisas. Por exemplo, essa da Libertadores de 17 que a gente abriu aqui a nossa conversa falando, que a torcida do Grêmio pediu muita presença, era muito porque aquela campanha vinha se desenhando algo legal. Vinha. Que parecia que o negócio ia dar certo. Estava na cara que ia dar certo, né? Chegou um momento ali que estava na cara que ia dar certo. Não tem jeito. Até as tuas narrações vinham nesse embalo, né? Tipo assim, tu começou a criar uma história de tu estar participando. E aí eu chamo para tentar te entender. A tua... Tu não narrar a final te deixou triste por isso? Por tu estar no meio de uma campanha e ter sido interrompido do final da festa? Interessante. Conversar com um cara inteligente é outro nível, né? O Duda chamou atenção para a história que eu criei ao longo daquela campanha. Sim, eu criei uma narrativa ali. Por quê? Porque eu tinha o sentimento de que aquele time, aquela campanha, ia resultar em uma coisa boa. Eu tinha esse sentimento, tá? E coincidiu, falei isso na origem, com um momento em que eu queria levar a minha narração para outro patamar, no sentido de ser um pouco mais sul-americano, latino, né? Eu gosto muito do jeito de narrar dos narradores argentinos, uruguaios. Eu gosto muito do jeito de ser deles, um aspecto de lidar com o futebol. E tenho muito disso em mim. No tempo que eu ouvi a rádio lá, pequenininho, eu também ouvia as rádios argentinas, tá? Muito. A Mitri, em especial. Então, esse jeito de narrar com um pouco mais de sangue nos olhos, de forma mais relacionada com o envolvimento no jogo, tem a ver com isso. Também com essa memória afetiva e com o meu desejo de fazer diferente. Naquele momento, na Fox, havia, pela minha ausência de conexão com os gestores, por ser daquele jeito tímido, retraído, só fazer o trabalho, ir para casa, eu perdi um pouco de espaço. Por mais que eu tivesse um grande desempenho, quando chamado a fazer um jogo de vulto, havia um momento em que os gestores estavam valorizando outros profissionais por N fatores. que não dizem respeito aqui à conjectura que eu posso trazer. Tudo bem, faz parte do jogo. E me foi dada a oportunidade de me relacionar, naquele momento, então, com o Clube Gaúcho, com o Grêmio. Ok? Muito me agradou, aliás, né? Fiquei muito feliz com isso. Mas era um momento em que eu precisava também me reinventar para, opa, do jeito que está acontecendo aqui, eu vou ficar relegado a um segundo plano. E eu não quero isso para mim. Não é por isso que eu estou aqui, né? Se eu fui sair do Rio Grande do Sul para ir para outro patamar profissional, é porque eu imaginava que pudesse ter essa condição e tinha, de fato, tenho. Eu queria me reinventar, então eu coloquei elementos. E coincidiu com aquela campanha do Grêmio. O primeiro jogo foi com o Samora. Inclusive, o jogo não foi colocado no canal principal da Fox, foi no segundo canal. Gol do Léo Moura. O primeiro foi do Léo Moura, depois o Luan de pênalti, né? Foram os dois gols. O primeiro gol do Léo Moura, que abriu o caminho para a conquista, né? Isso. Vitória por 2x0 fora de casa. Então, eu narrei aquele jogo e ali eu já senti, poxa, essa campanha acho que vai longe. E aí comecei a construir essa narrativa, efetivamente. Então, havia alguns jogos. A Fox, na época, dividia com o Sport TV, a Libertadores. Teve alguns jogos no Sport TV e outros no Fox Sports, naquela campanha. O Fox Sports podia colocar o VT do jogo que não exibia. Então, me colocaram para fazer os VTs do jogo do Grêmio que estavam no Sport TV. Então, eu fiz boa parte da campanha, quase toda. Quando não era ao vivo, em VT para ser exibido depois. Tanto é que tem alguns gols bacanas lá, que o pessoal costuma reproduzir aí bastante, em rede social, que são de VTs e não de jogo ao vivo. O jogo que estava ao vivo no Sport TV. Não colocam a narração do Sport TV, colocam o meu VT lá. De tão bacana que foi. Gerou uma conexão muito grande, porque eu entendi que podia construir uma narrativa legal, uma história legal com aquela campanha. E o fiz. E a pergunta foi, te deixou triste não narrar a final? Muito triste, muito chateado, muito demais. Mas havia um desejo, uma vontade, uma expectativa, sim, de narrar. Eu não narrei nem a semifinal e nem a final. Eu fui sacado da campanha do Grêmio. Isso foi horrível, porque havia construído uma identidade, havia um clamor ali de público também. Isso seria importante demais, não só para a minha carreira, mas como também para o Marco como pessoa. Pelas minhas conexões com o Rio Grande do Sul, com o Grêmio, com as coisas que aconteceram na minha vida anteriormente. Então, tem uma série de questões ali que ficaram para trás e pesaram muito para que eu guardasse uma mágoa a respeito disso. E guardo. É uma loucura, porque assim, tu vê que a torcida, ela cria conexão, porque ao mesmo tempo, quem narra a final é o Vilani. Sim. E eu me lembro, eu entrevistei o Vilani e até o jogo que é transmitido na Arena, porque a final foi Lanús, eu estava em Lanús. Sim, sim. Na Arena, dá o jogo na Fox Sports. Então, a narração na Arena é do Vilani. Isso. Seria do Marco. Seria do Marco. Eu acho que isso também é, eu tenho certeza que tu já passou pela tua cabeça diversas vezes e tudo mais. Enfim, é algo que imagino o quão chateado tu fique. E, cara, bom, enfim, é uma merda total, certo que é. Mas o que fica disso é o carinho e o reconhecimento dos torcedores até hoje, que te veem como um cara que participou da campanha, parece, tu entende? Sim. De fato, participei, porque eu desejava muito estar naquela parte final lá. Contingências da vida, alguns profissionais constroem melhor os relacionamentos que os levam a patamares maiores. Gostou dos melhores momentos? Quer ver a entrevista na íntegra? Então vai no meu canal principal, Duda Garbi.